Gente, militares do 2º Batalhão cumpriram o mandado de prisão nesta quarta-feira em Três Lagoas. Tira a promoção? Isso. Vamos falar agora com a Daya Oliveira, porque um homem, 62 anos, foi detido pelo crime de estupro. Vamos conversar agora com a nossa querida patrulheira que está rodando a cidade. Onde e como que foi que aconteceu essa prisão, minha querida? Oi, Rude. Bom dia a você, a toda audiência do TVC Agora. Esta prisão aconteceu na manhã de ontem, por volta das nove e meia, lá no bairro Paranapungá, exatamente na rua Ancieto Arão. Os policiais tomaram conhecimento de que o criminoso estaria no local após denúncia anônima feita pelo 190. Ele teria cometido este crime de estupro no ano de 2007 na cidade de Santa Rita do Pardo. O mandado de prisão expedido contra este senhor de 62 anos foi expedido no dia 6 de novembro de 2012 com base em três artigos do Código Penal. E pela primeira vara da cidade de Bataguaçu, próximo a cerca de 120 quilômetros aqui de Três Lagoas também, parte do estado de Mato Grosso do Sul. Ele recebeu a voz de prisão, foi conduzido para a delegacia para cumprir esta pena, que de acordo com a informação policial e do mandado de prisão, ele tem aí reclusão de 15 anos para cumprir. Eu volto com você, Rude. Rude.